Olá malta, bem-nos a mais um áudio, aqui no Beto Pedro, fala o Pedro. Vou agora lançar aqui o jogo da jornada entre Roma e a Juve. Roma tem aqui algumas ausências de peso, o card stop na direita e o Diarrá, também faz aqui um pouco de falta a equipa no processo defensivo. Do outro lado a Juve não pode contar com Danilo e Bonucci, o Kelly ainda não deve estar a 100% para começar de início, portanto não espero aqui uma Juventus acabar o jogo sem se fragou-los, do outro lado há uma equipa que tem poder para isso, para marcar, mas a Roma não me dá, como se viu em Milão, não me dá aqui qualquer confiança de ir contra a Juventus, ir a favor da Juve também não me transmite assim grande confiança. O que é que eu vejo aqui com o valor é o mercado de golos, porque está no par, está a dois, o mais de dois e meio, eu entendo o preço, mas gosto. Está bem malta? E é isso que eu vou lançar. Mais dois e meio no par a dois. Grande abraço.